em São Paulo. Em Sampa, com Diniz. É isso, vamos pra capital paulista falar com ele, com a fera, Luiz Marcelo Diniz, tudo bem, Diniz? Boa noite. Boa noite, Bruna, Tiago, Luizinho, muito boa noite, ouvinte da Rádio Paranel FM que sabem que hoje é dia de maldade. Ah, hoje é dia de maldade. Tinta-feira à noite, véspera de sexta, nossa, a gente tem muita maldade. O Diniz até falando, dia de maldade, ele fica elegante, cê tá vendo? É, ele fala dia de maldade com bunda mole, né? Não, bunda mole não. Criadão com a vó, mora em manhã, é difícil. Bom, mas ó, hoje é dia de maldade, mas sabadão, feriado que não parece porque é sábado, vai ser animal, né, Diniz? Vai ter muita coisa, né? Pois é, cara, nove de julho, feriado, a gente esquece desse feriado, né? Esse feriado é relativamente novo, eu acho que ele é de noventa e cinco, noventa e sete, a gente nunca lembra dele, agora ele ainda pra piorar e cai no sábado, né? Então, enfim. Pra acabar, né? É, pra quem trabalha só de 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 segunda a sexta, vai ser um dia como outro qualquer, mas muita gente de comércio, enfim, muita gente vai curtir o feriado, provavelmente eu vou pegar trânsito na Castelo Branco, ah, no sábado de manhã, que eu vou pra Sorocaba, mas enfim, eu vou falar um pouco sobre o nove de julho, que é uma data muito importante pra gente que é paulista. Muito bom. Você tem uma musiquinha aí, Lula? Tem, música? É isso aí. Na verdade, musicaça. Bom, quando eu falei sobre a vinte e três de maio, a avenida vinte e três de maio, que foi exatamente no dia vinte e três de maio que eu falei sobre isso, tem, tem tudo a ver com o nove de julho, né? Na verdade, na década de trinta tinha aquela chamada política do café com leite, né? Não sei quem se lembra. É, Rio, eh, Minas Gerais e São Paulo. Exatamente. Então, eh, ora era um presidente paulista, ora era um presidente mineiro, quanto o Vargas, né? O Getúlio. É, é, o Getúlio Vargas eh, tomou posse, né? Foi um golpe de estado, na verdade. Ah, os paulistas ficaram meio, meio contrariados, né? Com essa intervenção dele, resolveram fazer aí uma guerra que foi a revolução constitucionalista, ela começa no dia vinte e três de maio, que foi com a morte de quatro estudantes, o Martins, Miragai, Adraus e Camargo, que é o MMTC, né? Então, começa aí no vinte e três de maio a criar corpo a essa revolução, mas oficialmente o conflito começou no dia nove de julho. Foi ali que foi o estopim do início. É, exatamente, Tiago, assim, esse tempo entre o vinte e três de maio e o nove de julho, os paulistas, né? De todo o estado foram se... Falamos, vamos dominar tudo. É, foram trinta e cinco mil paulistas, paulistas contra um exército de cem mil soldados. Nossa. Vargas, tomamos um vareio, morreu aí. Mas não foi sete a um, não foi sete a um. Não foi sete a um. Não chegou a ser sete a um. Não foi sete a um. É um três pra um, né? Foi um três a um, a gente lutou bravamente, morreram cerca de novecentas pessoas. É, é, desses novecentos, mais de setecentos mortos, é, eles foram enterrados no opelisco do Ibirapuera, lá na frente do parque Ibirapuera. Sim, tem um monumento, é. É, exatamente, esse monumento, é, é, ele faz referência à revolução de nove de julho de trinta e dois, então, é, tem os restos mortais lá desses quatro estudantes, né? O MMDC, Martins, Miragaia, Traus e Camargo. Ah, é um lugar muito bacana de se visitar, tem umas obras do Brechere lá dentro, é muito bonito, é, é aberto ao público, não paga nada, é um lugar que vale muito a pena. Ah, e ele foi inaugurado no dia nove de julho de mil novecentos e cinquenta e cinco. Então, é uma data realmente histórica, né? É, pra nós que somos paulistas, o meu avô, ele participou, meu avô já é falecido, pai do meu pai, mas ele participou da revolução, me contou. Imagina seu avô vendo hoje você com a carteirinha número um dos pau mandado, cara. Que que é isso, hein, Diniz? Que que é? Isso é o neto de um bravo guerreiro paulista. O, o Luizinho levantou a mão aqui, fala, Lula. Ô, Diniz, você que é um cara que pesquisa, tem uma pergunta muito interessante que eu gostaria de fazer para o senhor. Hum. Eh, Martins, Miragaia, Draus e Camargo, depois entrou um quinto nessa, nesses quatro, nesses constitucionalistas. Eh, ele não, os quatro não foram lá? Eh, me fugiu o nome desse quinto, aliás, viu? É, eu vou procurar aqui. Tá, o pessoal manda aqui no WhatsApp, nove nove oito dois três quarenta e dois noventa e o Luizinho podia ter roubado, né? Já procurado o nome do cara, tal. Fugiu o nome desse cara, mas é verdade, esse cara ele entra depois como um quinto elemento aí. Mas, Diniz, pra gente seguir o barco e não estourar o relógio, você veio falar da barbearia, que que mais que tem? Tem muita coisa. Bom, a gente tem na Avenida Nove de Julho, que é uma avenida muito importante na cidade, eles falam que é uma via arterial, né? Uhum. Porque ela é, ela é fundamental aqui na cidade, que ela liga lá o terminal bandeira, né? Da Praça da Bandeira, até o Itaim aqui, ela foi inaugurada em mil novecentos e trinta e oito, tem um túnel muito bacana na Avenida Nove de Julho e quando esse 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 túnel foi feito, em cima tinha um mirante, um salão que servia como um observatório, né? Pra você ver avenida, pra você ficar lá vendo os carros passando. Contemplar a paisagem. Exatamente, isso nunca foi usado da maneira adequada. Ei, Brasil! É, durante setenta e seis anos aquilo ficou abandonado. Ei, Brasil! Teve craqueiro morando lá, teve um monte de morador de rua. Claro que teve, né? Sempre tem. Sempre. Pois é. Ah, há dois anos atrás, a iniciativa privada, com a ajuda da prefeitura, resolveu mexer lá e e e transformaram o Mirante Nove de Julho num lugar super agradável, que hoje você tem lá café, você tem hambúrgueres, tem cerveja, tem som, tem exposição de arte, além de muita gente que vai lá pra curtir o ritual. Que legal, cara, tudo de graça, tudo na faixa? É, 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 quer dizer, café, hambúrgueres, essas coisas não, mas o espaço é um espaço, é um espaço que vai tirar uma selfie, bater uma foto, não cobra nada. Não, não cobra nada, o lugar é muito bacana, é muito bonito e quem vai lá é essa moçada nova, essa moçada moderninha. Tipo as Bruninha da vida. São esses caras tatuados, esses caras que usam camisa quadriculada, tem uma barba enorme. Que legal. Esse povo alternativo que tá bem longe de mim, que sou um tiozinho que só usa jeans e camiseta preta. Então, na nove de julho, qual a altura? Fica, cara, é, é, na verdade, o túnel nove de julho, ele, ele tá bem embaixo da Avenida Paulista. Você tá a dez metros do MASP, cartão postal de São Paulo. Então, quando você tá lá no mirante da, do túnel nove de julho. Você tá na Paulista. Você consegue ver a Paulista, você consegue ver o MASP. Legal. Falando desse povo moderno, a gente tem também uma barbearia chamado nove de julho em São Paulo. E essa é tradice, hein? Pois é, ela é a primeira barbearia desse, desse estilo. É. Lumberjack. É, exatamente. É a primeira, eles inauguraram na Galeria Oro Fino na Augusta. Ah, isso há nove anos atrás. Já tem oito unidades aqui em São Paulo. A do Itain é uma que eu gosto muito lá na rua João Cachoeira. E dizem que os caras são old school e é bem parecido a look friends, tem uma linguagem, né? Exatamente. É bem bacana. É isso que eu ia falar. Você que é um cara que frequenta look friends, cê sabe do que eu tô falando. Sei, cara, muito legal. Nossa, eu acho que é terapia pro, pra, pra o homem ir lá, bater papo, falar de coisa de homem mesmo, assim, vai lá, pô, o cara. Pessoal legal, não é? Você vai cortar o cabelo ou o que sobrou de, de pelo na cabeça? Os caras não tem essa de lavar cabelo, fazer massagem, é, né? Malemar umidece seu cabelo e vai embora, é isso. Pois é, a nove de julho é assim, só aceita homem, não tem hora marcada, você chega lá, fala, eu quero cortar o cabelo, se tem gente na fila, na frente. Cê espera. Cê espera. Ah, o Alex Atala, né, cara, que é o nosso melhor chefe de cozinha, é um cara que frequenta esse salão, ele, ele costuma bastante, ah, além dessa decoração toda que você bem conhece, que deve ser muito parecida com a barbearia que você vai, essa aqui do Itaim, tem uma bandeira linda do estado de São Paulo, que eu pago, o maior pau cada vez que eu vou lá, a bandeira muito bonita, fica na parede, ah, os caras que cortam, né, os atendentes são umas figuraças, que eles parecem. É tudo tatuado, parece tudo gringaiada, né? Os caras parecem do gringo do Tarantino, né, cara? Isso. É, parece gringo, mas é brasileiro, daí é cheiroso, ou seja, é melhor. É, eu. Não vai muito bem. É, eu não, esse detalhe eu não sei. Não sabe, né, Diniz? Mas enfim. Cê já andou cheirando lá, Diniz? Cê deu uns funga-funga na nove de julho? É, eu me sinto como, como o, 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 perna longa naquele desenho do, do, do barbeiro, sabe, cara? Assim, é mais ou menos assim. É, 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 é. Um detalhe muito engraçado, cara, e muito legal, é que sábado agora, nove de julho, a barbearia nove de julho comemora nove anos. Que bacana. Isso é muito legal. E aí. Sabe, seria igual o Tadeu Schmidt, sabe o que isso significa? Nada. Eu adoro isso. Pois é, mas ó, vai rolar festa e tá saindo o carro e van lá da Look Friends pra colar depois, a partir das quatro horas até eles vão sair daqui pra curtir a festa, banda, tudo lá, porque vai ser festão pra até altas horas, né? Pois é, vai ser num lugar chamado Rock, Rock Orama, uma coisa assim, vai ser um festão mesmo, tem muita gente do rock que frequenta, né? Da, da, da cena paulistana que frequenta lá, que vai tocar, vai ser muito divertido, vai ser muito bacana e a gente tem é que ter muito orgulho de pessoas que lutaram pelo nosso estado em mil novecentos e trinta e dois, a história tem que ser, tem que ser mantida viva sempre, né, Tiago? Com certeza, com certeza, o MMDC que tem o quinto elemento. MMDC, ah, de Alvarenga, né? Alvarenga. Alvarenga, é, exatamente. Vale lembrar, e eu já falei isso lá no. Repete os cinco aí, Luizinho, ó. Martins, Miragá e Adráusio, Camargo e Alvarenga. É. Alvarenga. Lá, lá no Butantã, você tem rua MMDC, você tem rua Martins, você tem rua Miragá e a rua Adráusio, a principal rua do Butantã, quando você sai da Marginal Pinheiros e vira a direita naquele murão. Logo no começo, né? É a rua Alvarenga. Hum. É isso. Tava fácil de lembrar. E tem um bairro Alvarenga também, em São Bernardo, acho que em homenagem a ele também. Muito provavelmente. Muito legal, Diniz, nove de julho, então, feriado bem paulista, claro que o tema não poderia ser melhor e a fera carimbou. Ó, quinta-feira, quem quiser ver o Diniz fazendo o em sampa, lá na Burgman é só colar, né, Diniz? Ao vivo, já consegui Alvará lá na Yang, Rubica, vou sair mais cedo do trabalho. O dar o Alvará da Yang era fácil, duro era a patroa deixar, né, meu irmão? Esse aí não tá sabendo ainda, tá, vai tá sabendo agora. Agora ela tá sendo amizada, entendi. A hora que vem um tiozinho lá de jeans, um tênis malhado. Nesse momento o celular dele vibra. Ela já manda uma carinha furiosa assim no WhatsApp, de falar, que isso? Ó, Dai, fica tranquila que assim já vai o Caetano, vai tá a Bruninha, a gente não vai deixar a mulherada ficar mandando nude, nada disso, porque é um programa da família brasileira, gostei. Meia-noite, depois disso. Depois disso, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ó, Diniz, um abraço pra você, meu irmão. Um abraço e até segunda. Até segunda, tchau, tchau, vamos de som. Tchau, 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 tchau.